Papo Mix, 12 anos no ar, o nosso especial. Tô aqui com a Laura Pinocchiaro na casa dela aqui no Rio de Janeiro. A gente gravando super especial. Laura, eu tô emocionada de saber um pouco da sua história. Eu já conhecia, leio, fico sempre sabendo de tudo que acontece com você. Mas esse bate-papo tá super gostoso. Ai, Anderson, tu é querido, um querido esse guri do Papo Mix. Muito orgulho, muitos parabéns. Longa vida pro Papo Mix. Parabéns pra você! Uhul! Não, sério mesmo, é tão importante. Porque a gente tá na era do YouTube, na era do tubo. E tu é um cara pioneiro nisso, né? Porque quando tu começou a fazer, era o comecinho dessa ideia, né? Não é? Tu é pioneiro. Então, eu tô muito feliz pelo tanto que vocês conseguiram manter esses 12 anos, crescer dentro disso. E hoje tu é um profissional, eu tô te vendo como apresentador. Muito feliz, longa vida. E acho que isso é só o começo ainda. Vai vir... Que seja muita, muita coisa junto com a Laura, eu quero. Eu quero muito. Que isso seja só o começo. E parabéns pra esse público maravilhoso que prestigia vocês. Um beijo. Tá com saudade de você. Quanto tempo que não vai em São Paulo? Olha, tá fazendo um tempo. Porque, gente, ser artista independente no Brasil não é fácil. Então, não é fácil fazer show atualmente. E com esse desmonte da cultura brasileira, artistas como eu ficam com menos espaço ainda. E aí tem um detalhe. Como eu tenho 35 anos de carreira, eu também já não topo fazer qualquer lugar de qualquer jeito. Eu quero, no mínimo, ter qualidade. Qualidade sonora, qualidade de técnica, principalmente. E algum recurso pra poder fazer um trabalho digno do público que vai assistir. Então, eu fiquei mais, digamos, seletiva. Eu faço alguns eventos e os que têm condições de fazer. E, infelizmente, não faço mais porque eu não quero. Porque, realmente, o nosso Brasil tá desfalcado e tá devendo muito pros seus artistas. Então, respeito também um pouco com o público, né, Laura? Não aceitar qualquer estrutura pra poder oferecer ao público o que tem de melhor. Pois é. É um país tão grande, tão cheio de problemas. E, infelizmente, a questão cultural vai ficando sempre em último plano. Não há pena. Porque sem cultura não existe um povo, né? Antes que eu esqueça. Eu falei no outro vídeo que eu ia falar de um trabalho que a Laura fez. E, com certeza, emocionou. Você vai se emocionar em casa. Vamos falar já agora, porque as pessoas ficaram esperando até o outro vídeo. É que a Laura também fez uma participação também na história da TV Colosso. É, eu fui a pioneira também nisso. Eu tenho uma coisa de ser pioneira. Então, o diretor que chama Luiz Ferré, junto com a produtora dele, que chamava Genovefa Riva, lembraram que eu era compositora, logo no início da ideia da TV Colosso, e perguntaram, será que você pode compor algumas canções pros cachorrinhos e tal? Mas eles também não tinham ideia. Era tudo muito embrionário. E eu chamei essa minha grande parceira, Léa Camachado, que escreve muito bem, e falei pra ela, vamos fazer música, mas música com conteúdo, música boa, música moderna pra criança. E eu já frequentava as pistas gays, já conheci o batidão da música eletrônica, e o que eu fiz? Eu trouxe essa ideia da música eletrônica, de pista, underground, gay, pra essa composição. Então, a sonoridade era muito pioneira, não tinha isso na televisão. E o conteúdo, por mais que a gente estivesse escrevendo pra criança, a gente sabia que criança não é burra, não é idiota. A gente queria fazer alguma coisa que tivesse fundamento. E a gente acabou compondo 12 músicas pra esse projeto da TV Colosso. Entre elas, uma que fez muito sucesso foi o Malabi, que é o cachorro que lê os astros. Tinha a música das pulgas, que as pessoas amavam, fiz várias músicas pra Priscila. Não as que, de abertura do programa não fui eu que compus, as que ficavam por trás, assim, dando suporte pros personagens. Fiz pro Bulborg, foram 12 músicas. Fiz pro filme, o longa-metragem, depois teve o longa. Eu sei que eu fiquei muito feliz de colaborar, porque a nossa composição acabou dando uma cara pro projeto. A Laura acaba de revelar uma coisa assim que as pessoas, às vezes, nem entendiam, porque havia aquela identificação com aquele mundo musical. Eu gostava. Vinha das pistas gays. E a Globo jamais poderia imaginar isso. Inclusive, quando eu chegava com a referência da música pro produtor aqui. Eu morava em São Paulo nessa época. E a produção, quem gravava som livre, né, da Rede Globo, era aqui no Rio de Janeiro. Então eu vinha pra cá trazer as composições e mostrava pros produtores aqui do Rio. Eles não entendiam muito, porque realmente eu tava numa vanguarda. Eu era já lésbica assumida ou bissexual assumida, como queira. Eu já falava dessa questão. E eu acho que quando a gente abre o coração, a gente abre, tira as amarras, tu fica na frente. Então eu tinha esse acesso a esse mundo. E essa pista gay, a pista noturna, principalmente DJ Mau Mau, que eu frequentava muito as pistas dele, me influenciou pra compor esse tipo de música pra criança. Bacana. É coisa que a gente não sabe nem eu sabia. É, e depois os produtores da São Livre, que trabalharam também nesse projeto, eles foram seguindo essa linha de fazer uma música eletrônica pra criança. Mal sabiam eles que tava saindo tudo de pista gay, que era isso, e o fundo de tudo. E engraçado, porque quando eles, a maioria desses produtores, aqui é um caso também bem, eram heterossexuais, pelo menos na aparência. Então eu acho que eles não tinham conhecimento desse mundo, dessas músicas que eu ouvia. Então, eu trazia as referências pra eles, eles que produziam a música que ia pro fonograma mesmo, era produzida por eles. Nunca, na verdade, aquela sonoridade que eles tiraram, era a que eu propunha, era a mais radical ainda. Só que eles não conseguiam fazer. Porque pra tu entrar nesse mundo, tu tem que ser desse mundo. Aquela experiência toda, bagagem. É, a experiência, a malícia. Laura, qual que é a experiência, assim, como que você avalia todo esse período que você teve com o reality show, com a Casa dos Artistas no SBT, com a Fazenda na Record? O que que isso te traz hoje, fazendo uma reflexão, depois dessa experiência toda? Bom, fora a experiência técnica que eu obtive e que hoje eu posso afirmar, sim, eu sei fazer uma ambiência sonora, eu sei fazer uma trilha sonora, eu sei analisar uma imagem, isso é um estudo, analisar a imagem e perceber que tipo de sonoridade ela precisa, que tipo de amparo musical, sonoro, ela precisa pra que ela ganhe vida. Eu aprendi a respeitar a imagem. Então, esse foi o primeiro aprendizado. O segundo foi com relação ao ser humano, né? Eu lembro o primeiro reality show, que foi Casa dos Artistas, eu ficava muito impressionada. Quando eu voltava pra casa, eu nem conseguia dormir direito, porque me dava uma aflição imaginar que tinham pessoas presas. Então, aqueles primeiros, que começou em 2001, aquilo tudo me deixava muito aflita, porque eu via o ser humano, nossa, são ratinhos, né? Essa experiência, isso me incomodou muito. Essa manipulação do ser humano, né? Mas aí, engraçado, porque depois até isso a gente vai acostumando, né? E passou a ser um lugar comum, e começaram a ter muitos reality shows, e eu fiz mais de 17 reality shows, depois eu fui pra Fazenda, fiz ainda a TV Record, né? Esse que chamava Fazenda. Então, um outro aspecto que eu comecei a perceber, era a fome de sucesso. Então, e também que a maioria dos artistas que entraram nesses reality shows, eu chamo artistas com aspas, porque na verdade não eram artistas. Na verdade, eram muita gente, a maioria dos que entraram, são pessoas, I wanna be, eu quero ser. Então, a vaidade é maior do que o próprio talento. Pessoas muito vazias. Eu vi muito isso, eu vi muito esvaziamento, eu vi muita sede de sucesso, eu vi muito, muita alma perdida, e me deu uma decepção até com relação à vaidade humana, né? De ver como o ser humano é vaidoso, que ele quer de qualquer jeito, ele quer estar na tela, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ficar rico a qualquer preço. Então, eu vi esse lado que me dá uma certa decepção com relação a esses artistas, o que que eles têm na cabeça, né? Porque pra você ser um artista, você tem que ter o conteúdo, não basta dizer eu quero ser, você ama a qualquer custo. É, então eu vi esse lado negro da fama a qualquer custo. Agora, eu também vi gente muito bacana lá dentro. Como a Nanny People, por exemplo. Pessoas que são o que são, não importa onde nem em qual situação, elas são isso. Vi pessoas muito íntegras lá dentro. O Sérgio Abreu, um ator que participou da Fazenda, a Bárbara Paz, o Supla, pessoas que tinham conteúdo e que da mesma forma que elas entraram, elas saíram. E que elas estavam ali, por claro, em ambição de algum dinheiro, mas aquele lugar não tirava a estrutura, a verdade delas. E vi gente assim, sabonete, né? Que se vendia por qualquer coisa, qualquer coisa. Então, é esse ser humano, né? Essa coisa assim, eu acho que o aprendizado foi mais ou menos esse. E também, concluir que eu acho que eu fui a pessoa que mais ficou trancafiada ao longo de 15 anos, porque realmente, gente, durava três meses. Como eu fazia direção, produção, edição, todos esses 15 anos eu trabalhava, a média de trabalho era de 12 a 15 horas por dia, isso no mínimo. Então, realmente, gente, eu trabalhei pra caramba, me orgulho disso, porque eu aprendi a trabalhar e posso dizer que o Brasil não teria tantos problemas se as pessoas soubessem trabalhar, tivessem realmente assim, agora eu vou trabalhar. Senta a bunda na cadeira e trabalha. Porque as pessoas ficam enrolando, elas não trabalham, porque a hora que tu senta e trabalha a coisa acontece. Fico esperando, né? O Papo Mix é um exemplo disso. O Papo Mix é feito por dois caras, um deles é esse que tá aqui, o outro tá atrás dessa câmera. Contando os bastidores, o Papo Mix. Porque são 12 anos, eu vou contar. 12 anos. E eles fazem tudo, gente. É de tirar o chapéu. Mas isso é muito raro. Isso não é uma habilidade pra qualquer um. E não tem coach de YouTube hoje em dia, que tá cheio de coach ensinando, né? Como você pode fazer dando fórmula? Não é fórmula, não é pra qualquer um. Não é fácil. Entende? Tem que ter um espírito, tem que querer trabalhar. Então é por isso que o Papo Mix tá de pé. 12 anos, quando eu criei o Papo Mix, eu levei com uma missão de vida mesmo. De dar voz aos nossos artistas, à nossa comunidade. Aqui no Papo Mix, você não vê ninguém falando mal de comunidade LGBT. Mesmo que a gente não goste ou tenha uma opinião diferente, a gente sempre respeita. Porque a gente sabe que pra falar mal dos LGBT, já tem um mundo todo aí fora. É verdade. Infelizmente, eu até quero fazer, deixar aqui, nesse momento tão lindo de 12 anos, desse trabalho, feito com tanto profissionalismo e ética jornalística. Porque o Anderson, não sei se vocês sabem, ele é um jornalista formado. E ele mantém uma ética. Por mais que seja difícil o que ele produz, ele produz com qualidade. E não é qualquer coisa que ele põe no ar. Porque ele respeita. Essa ética, isso que eu sinto falta no Brasil, as pessoas estão perdendo ética. A gente precisa ter ética, tem que manter os valores, tem que ser profissional. Então, gente, olha, daqui a pouquinho eu continuo aqui com a Laura Pinocchiaro pra gente falar do novo show dela, do novo CD, com muitas novidades aí, né? Então, eu falei tanto nessa cidade que foi devorada, dessa música que chama Princesinha Devorada, e que o Papo Mix vai pôr o link pra vocês ouvirem a versão funk. Agora eu vou fazer aqui, sem a batida do funk, como eu compus ela quando eu pensei que ela poderia ser uma bossa nova. Ela era assim, ó... Não há tristeza em mim, nem saudade sem fim, que não caiba numa lágrima. Choro o cinema sem filme, shopping, ilhas e crime, pego a balsa e esqueço a mágoa. Glória, meu time ganhou um Maracá, lindo show, paciência, zumbi, Fátima. E o rio foi feito pra Nossa Senhora, não sei que presente me dei. Qual futuro a Guanabara, e a Luísa perdeu sua voz, lixo e luxo, bem bem, a deriva também, segue o povo na batalha. Olha isso que estou revelando, o metrô e o trem, não estão nada bem, feriado, esquece a praia. Vejo a cidade do rio, luzes brilho vazio, princesinha devorada, nada tem os encantos de copa, cabana, desnão, e as estrelas se vão. Com a minha Nossa Senhora das Plásticas, e a Beatriz, maravilhada, perdeu o batismo, maravilhado. Com a minha Nossa Senhora das Plásticas, e a Beatriz, maravilhada, perdeu o batismo, maravilhado, 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 maravilhado. Com a minha Nossa Senhora das Plásticas